Os governadores de Ribeirão se reuniram em São Paulo com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dima Samário. O encontro foi para discutir medidas de austeridade tomadas pela presidente em exercício, Glaucia Berenice, com o objetivo de evitar que as contas do Legislativo voltem a ser reprovadas como em 2014. Também foi discutido o número de assessores dos gabinetes para a nova legislatura.